Imagina um brechó, mas que em vez de roupas tenha produtos da construção civil e peças de decoração. Assim é o Bazar Caçamba do Bem, que está com uma edição especial com descontos de até 70%. Uma oportunidade de economizar e ao mesmo tempo praticar solidariedade. Um bazar repleto de opções como móveis, pias, pisos, itens decorativos com preços baixos. E tudo isso alinhado ainda com o compromisso com a sustentabilidade na construção civil. Esse é o Caçamba do Bem, um bazar que movimenta a economia circular. A gente tem o objetivo de reduzir o impacto da construção civil e também democratizar toda essa parte de construção e de reforma. Então aqui você consegue comprar itens com um desconto, com um preço mais acessível que o valor de mercado. Então são itens que vêm de segunda mão ou itens que são parados, que é estoque parado de lojista. Então a gente quer tirar isso do estoque parado deles e levar para a casa de alguém. E o bazar vai além da economia para o bolso. Ao adquirir uma peça do Caçamba do Bem, o consumidor vai ajudar alguma instituição com o formato um para um. A cada peça que é vendida, uma outra peça é doada para alguma instituição. E nesse bazar em específico, a gente já está partindo com a doação de 192 peças, que antes mesmo do bazar já foram doadas. O projeto é aberto a todos, pessoas físicas e empresas do setor que queiram aproveitar as ofertas. Para participar, a gente vai estar aqui sexta e sábado, dia 22 e 23, das 9 às 4 horas, no nosso espaço que é na Manuel Ribas, número 2658, Barracão Laranja. Entrada gratuita, esperamos todos vocês.